Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Amanda e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês a invenção que eu tô fazendo. Hoje é domingo, tá? São 11 horas da manhã. Eu já tô arrumando ideia uma hora dessa, olha aqui. Os produtos da Coca deu uma paradinha de vender. Quando a Coca-Cola chegou, elas ficavam todas aqui de frente. Só que agora ela tá assim, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês como é que ela tá. Ó, ela fica aqui nesse cantinho. Deixa eu virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Chega, tem essa visão, ó. Quem chega já vê direto os produtos ali. Ela tá aqui, mas eu acho que ela ficou meio escondidinha, tá vendo? Ela tá desse jeito. Quando os produtos da Coca estavam nessa geladeira branca, eu achava não, né? Porque eu vi no sistema que ela vendia muito mais. Então quando ela foi aqui pro cantinho, ela tá vendendo menos. Dei uma olhadinha ali, a venda deu uma caída só daqueles produtos. Aqueles ali estão vendendo até mais. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa geladeira aqui. Vou jogar pra cá e vou pegar essa. Vou jogar pra cá e essa aqui pra cá. Não sei se vocês entenderam bem. Tá? Aqui todo mundo já sabe que vende cerveja e que vende flecha. Então essas coisas aqui, as pessoas já entram aqui sabendo que querem flecha. Então eu já vou jogar eles pra ali. E esses produtos da Coca, como tem muita variedade, eu quero que ela fique de frente. Porque muita gente chega aqui e não sabe que tem a Deixo, que tem Del Valle, que tem essas coisinhas. Ó, tá vendo? Já tá até aqui, ó. Já tô ajeitando na caixinha pra poder tirar tudo. Pra poder fazer essa troca. Então eu quero deixar ela de frente. Isso, não sei se acho que a música tá bem saindo no meu vídeo. Deixa eu tirar aqui que eu tô escutando um pagode. Pronto, pausei ali. Aí eu vou fazer essa troca pra poder ver se volta a vender do jeito que vendia esses produtos, tá? Isso é uma dica muito boa. Gente, o vídeo vai ficar bem picotado, porquanto que hoje é domingo vai dar um movimentinho e eu tô sozinha aqui. Aí, o que eu tava falando com você, é sempre uma boa dica. Quando tem uma coisa que não tá vendendo muito bem, tenta trocar de lugar, entendeu? Tipo, essas coisas aqui do fundo já são a parte da limpeza. Eu nunca boto elas aqui pra frente. Mas eu sempre faço isso. O pães, os pães ficam ali, tem dia que eles vêm pra cá. Eu sempre tô fazendo essa modificação. As rosquinhas, tem hora que ela tá embaixo, tem hora que eu jogo pra cima. Os biscoitos doces, tem hora que tá aqui, tem hora que eu jogo pra lá. Eu sempre gosto de tá fazendo essa modificaçãozinha, entendeu? Tem coisas que ficam aqui, eu jogo pra cá. Tem coisas daqui que eu jogo pra cá. Porque às vezes aqui não tá vendendo muito bem. Aí eu jogo pra cá, vende tudo. Entendeu? Aí ali não tá vendendo muito bem. Se eu jogar pra cá, vende bem. Sempre é bom você tá fazendo uma modificação de alguns produtos que não tá saindo muito bem. Faz uma troca. Pra vocês verem como se vai funcionar. Porque aqui comigo funciona. Toda vez que eu faço uma troca de lugar igual aqui, a limpeza. Se vocês reparem no vídeo, a parte de limpeza tá sempre mudando. O detergente já tava ali. Oi, bom dia. Aí como eu tava falando pra vocês, é uma dicasinha que eu sempre faço aqui. Fazer essa modificação de coisas do lugar. E sempre aqui comigo sempre ele dá certo. Entendeu? Sempre vende bem quando eu faço essa modificaçãozinha, tá? Deixa eu continuar aqui agora. Porque os produtos já tão esquentando. Vou tirar agora esses refrigerantes todinho logo pra desocupar. pro meu marido conseguir arrastar as geladeiras logo. Porque hoje é domingo. Tem que ser as coisas. Tem que ser tudo correndo aqui hoje. O lado que ficou. Ó, ela tá aqui. A outra já tá ali já. Dá nem pra passar. Olha isso aqui como é que tá. Gente, finalmente conseguimos colocar elas ali, ó. Olha o estado do chão. Agora vamos ter que dar uma lavadinha aqui. E já tô colocando umas refrigerantes na geladeira. Tá? Amazona isso aqui. Sem o... Pai amado. Tadam! Olha como é que ficou. Vou mostrar melhor pra vocês, ó. Ficou desse jeitinho. Ó. A geladeira da Coca agora tá aqui. E a outrazinha tá aqui, ó. Sai do reflexo. Agora tá muito mais exposto. Ó, quem vem aqui de fora... Deixa eu ver. Logo dá... Fica logo de frente, ó. Pra geladeira. Agora sim. Dá pra ver. Agora a Pepsi ficou ali, ó. Tá desse jeito. Ela vai ficar um pouco mais escondida, mas... Geralmente as pessoas que entram aqui já... Já vem atrás do flash. Então fica... Fica mais fácil. Amanhã vai chegar mais cerveja. Que as minhas cervejas acabaram. Só tem latão. E vai chegar mais algumas coisinhas ali da parte de cima. Tá? Por isso que tá vazio. Que amanhã o Bev tá aí pra poder repor essas coisinhas. Agora eu só tô dando uma direitadinha ali, puxando pra frente. Porque eu já tô vendendo as coisas. E é isso. Eu já tenho que dar um pulinho no ceaso, ó. Tô ficando sem milho. Sem sardinha. Caldo quinó também ali já tá acabando. Fubá. Deixa eu ver. Tem outra coisinha aqui também que já tá ficando sem. Sal. Já tá acabando. Leite ainda tem. Deixa eu ver. Ah! Os molhos. Ó, molho daqui. Maionese também já tá acabando. O molho de tomate também tá sem. Arroz de 5 quilos. E outras coisinhas. Que eu fiz uma listinha ali. Produtos de limpeza. Tá bem... Bem na parte da frente mesmo, ó. Tá faltando desinfetantes. Tá faltando água sanitária. É... Eu tenho que trazer outras coisas também. Agora no momento eu tô esquecendo. Já fiz uma listinha boa pra poder tá fazendo essas comprinhas logo da semana. Então é isso. Então é isso. São de comprinhas que acabaram de chegar. Ó. Já chegou 5 caixas de cracudinhas. Já coloquei ali na geladeira. Porque tá quente demais. E essas cervejas são as primeiras que eu tenho que colocar na geladeira. Então nem deu pra gravar. É... São duas notinhas, tá? Porque uma foi à vista. E a outra... Ó. E a outra foi boleto. Essa aqui foi boleto. E essa aqui foi à vista. Boleto até aqui. Essa aqui do boleto deu R$ 514,34. Tá? E essa aqui que foi à vista. Deu... Cadê? Não. Peraí. Tá contrário. Essa aqui. E a que foi à vista. Deu R$ 218,50. Tá? Só que essa aqui teve um descontinho. Por conta que uma coisa aqui foi bonificação. Então foi... Eu lembro que eu paguei R$ 100 e alguma coisa. Achei. Tava procurando até aqui que eu achei estranho. Que eu tinha que mostrar aqui o valor, né? R$ 173,41. Tá? Era pra pagar R$ 218. Mas essa caixa aqui de... De Brahma. Tá vendo? Com R$ 23. Essa caixa... Ó. R$ 23 cracudinhas. Ela sai... Não... É... Tipo uma bonificação. Porque a Ambev, ela tem um programa de pontos, né? A cada R$ 1 em compra, você ganha um ponto. Depois você pode trocar esses pontos por produtos na Ambev. Eu já tinha 4.500 pontos. Então, essa caixa de cerveja era 4.000, se eu não me engano, e 20 pontos. Eu troquei. Então eu dei os pontos e peguei a caixa de cerveja, tá? E vira tipo uma bonificação. Muito legal. Depois vocês pesquisem sobre isso. Que vale muito a pena. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que foi. Então, aquela lá foram... Chegou 6 caixas. Mas, é... São 5 caixas de cerveja que eu pedi. 2 Pepsi, tá? Que eu vendo a R$ 7,00. 2 Pepsi da pequenininha 200ml, que eu vendo a R$ 1,50. 2 Suquitas, que eu também vendo a R$ 1,50. E vai entrar bem... São 2 Suquitas também, que eu vendo a R$ 1,50. E são 4 Gatorade. Eu acho que é laranja, maracujá, frutas cítricas e limão. Tá? Gatorade vendeu bem. Eu fiz um teste, coloquei um Gatorade de uva e um Gatorade de laranja. O de laranja acabou todo, agora só tem 4 de uva. Tá? Então, eu pedi um saborzinho de cada. Agora, verão, né? Bebida é uma coisa que vende bem. Ih, desfocou. É... Aqui é um packzinho de Red Bull. De R$ 335,00. Que eu vendo a R$ 12,00 cada um. Um creme de leite, que eu vendo a R$ 3,00. E são 10 caixas de Guaravita, tá? Eu botei aquela promoção do Guaravita. O Guaravita tem saído bastante. Eu vou até diminuir o Guaravita. Acho que eu vou botar R$ 1,00 agora ele gelado. Pra poder... Ganhar no giro, gente. Coisa no giro é... Como eu falo e repito pra vocês. Coisa no... O que ganha no giro é maravilhoso. Que acaba tendo um lucro muito bom. Entendeu? É igual no caso da cerveja. Eu vendo a cerveja 4 por 10, né? R$ 2,50 cada cerveja. A maioria das pessoas aqui vende R$ 3,50, né? R$ 1,00 cada uma de diferença. Só que... Por eu vender 4 por 10... Geralmente os depósitos aqui também às vezes vendem até 5 por 10. Eu tenho um depósito aqui no final da rua que eles vendem a 5 por 10. Mas como eu coloquei 4 por 10, eu acabo ganhando no giro. Então hoje a cerveja, aquela cracudinha ali... Tá bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês direito. Porque eu só tô mostrando a caixa. Então hoje, essa cracudinha aqui é o meu maior lucro da mercearia, gente. Já faz um ano que eu vendo a cerveja. E um ano, todos os meses, quando eu puxo o relatório final, ela é a que mais me traz lucro. Por quê? Por conta do giro que eu falo pra vocês. É o que mais vende, então é o que mais me retorna de lucro. O lucro não é tão grande, mas por vender tanto, acaba se tornando grande. Entendeu? Entenderam mais ou menos a raciocine? Então é isso, tá? Vou fazer uns pedidos aqui agora na EBD. Vou fazer pedidos na Elma Chips. Aí eu tinha que... Certo era não ter ido no Seasa hoje, que é terça-feira. Mas meu marido não pôde me levar. Então amanhã é feriado em São Gonçalo. Que é aniversário de São Gonçalo. Então só vou poder ir quinta e eu tava precisando de mais coisa urgente. Mas fazer o quê? A gente tem que aguardar, né? Então eu vou atualizando vocês conforme a semana vai rolando. Vou encher as geladeiras agora com esse Shiguit Oreide. Dá uma limpadinha aqui, ó. Já até coloquei o desinfetante ali. Passar um pano. Tirar um pó. E é isso. Ah! Olha aqui, que eu já esqueci de falar pra vocês. Eu comecei. Tem uma vizinha aqui que tá fazendo bolo. Aí eu pedi três a ela. Vou começar a colocar bolos aqui, ó. Pra poder ver, né? Como que é a saída. Porque vira e mexe tem gente pedindo bolo. Então eu falei. Ah! Então deixa três aí pra gente ver como é que vai ser. Conforme se vender bem, eu vou aumentando o pedido com você. É só uma experiência. Eu adoro coisas assim. De colocar de experiência. Saber se vende ou não vende. Eu espero que venda. Venda muito. Venda muito bem. Que a gente faça uma parceria maravilhosa. Tchau. 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 mercadinho, tem essas coisas que vem buscar, né? Aqui, dentro é muito caminhão. Olha o carro dele que já tá. Vamos, ó. Ai, deixa eu focar. Focou. Comprei um espanador novo, R$32,00, gente. Espanador do grande, ó. Não é possível. Senhor, tem espaço pra mim dentro desse carro? Olha a situação do carro, gente. Olha isso aqui. Tudo aborrocado aqui. Tá tudo aqui, já entulhado. Vou dar uma ajeitadinha aqui agora. Vou tentar mostrar pra vocês, tá? Essas comprinhas de hoje, deu R$2.130,00. Deixa eu ver. Eu acho que eu não esqueci nada dessa vez, que eu sempre que vou e eu esqueço. E hoje à noite a gente vai estar voltando no atacadão também, pra comprar algumas coisas que, às vezes, lá é um pouquinho mais barato. Consegui comprar uma caixa de ovo dessa vez por R$145,00. Então já deu uma melhorada no preço. Vou tentar ajeitar pra vocês, mas como já tá ocupando muito espaço aqui, se eu tentar ajeitar, vai ocupar mais ainda. Então vou deixar aqui dentro da sacola, que daqui eu já tiro e já coloco nas prateleiras, porque agora eu tenho que registrar tudo no computador. Então vou demorar um pouquinho até eu conseguir colocar isso aqui no lugar onde tudo tem que entrar, né? Oi, bom dia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É uma caixa desse detergente de IP. Estou vendo a R$2,50 cada um, tá? É o neutro e embaixo é o de limão. Aqui embaixo são duas caixas de Guaravita de sabores. Um é de uva e o outro é açaí com acerola. Eu nunca coloquei aqui, geralmente eu só uso o Guaravita tradicional, aí trouxe esses dois aqui. Esse Guaravita eu vou colocar R$1,50 também, tá? O mesmo preço dos outros. É, aqui são vinagre, eu trouxe esse aqui que eu vendo acho que R$3,50 e esse maiorzinho aqui que eu vendo a R$4,50. Desse daqui, eu acho que desse daqui só tem eu só trouxe desse aqui de álcool e esse aqui eu trouxe de maçã e trouxe o tinto, tá? São seis de cada. Sardinha e lata são dez de tomate e dez de óleo, tá? Por aqui espalhado, ó. Dez de uma, dez de outra. São cinco farinhas de trigo com fermento que eu vendo a R$4,50. R$4,50 não, R$5,00. Eu aumentei a farinha. São cinco feijão carioquinha desse pequenininho aqui, não sei o preço ainda que geralmente eu vendo do maior. É, maisena dessa pequenininha aqui são dez que eu tô vendendo a R$4,50. Cremogema também eu trouxe dessa vez faz um tempinho que eu não coloco cremogema então deve ser mais ou menos o preço da maisena também. Requeijão, é, requeijão crioulo. São seis, que eu vendo a R$8,50. E extrato de tomate do elefante são seis também que eu acho que eu vendo a R$4,99, tá? Esse da latinha, ó. Mais caro. Aqui é tic tac de laranja. Eu tô vendendo dois reais o tic tac. É, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa diferente. Salsicha eu trouxe seis porque ainda tem algumas ali, ó. Essa eu trouxe mais pra complementar. É, deixa eu ver aqui. batom, eu trouxe branco e preto venda R$1,25 mesmo preço sugerido, tá? É, queijo ralado são dez que eu vendo a R$3,50. E eu trouxe mais M&M. Esse M&M aqui eu vendo a nove, tá? É, só tenho do pequeno agora que esse M&M aqui tem saído muito bem. Só sobrou esse aqui. Aí eu trouxe esse aqui. Esse aqui eu vendo a três reais. Mas esse maiorzinho aqui eu vendo a nove. Aí eu sou um 10 M&M que eu trouxe. Essa sacola aqui é porque umas coisas na sacola tá transcasta porque tem um atacadista que já está dando sacola e o outro não dá. Ainda está cobrando. Mesmo que aqui em São Gonçalo tem uma lei que agora proíbe a venda da sacola ainda tem mercados vendendo sacola. Já saiu no diário oficial já virou lei tudo mas ainda tem mercados que não estão cumprindo. Eu acho que tem 15 dias pra poder se adequar à nova lei, tá? Aqui são três fardos acho que vem seis cada desse molho aqui dez que eu vendo a dois reais cada um, tá? Aqui é colorau que eu vendo a dois nove e nove ali dentro mas colorau até acabou é, colorau acabou fica do lado queijo ralado já não tem nenhum mais pra vender. Aqui são três fardos de arroz de cinco quilos que eu estava vendendo a vinte e cinco. Ali é farinha de trigo com fermento que eu mostrei pra vocês. deixa eu ver o que que tem mais aqui embaixo ah, aqui é sabonete luxo que eu vendo a um e noventa e nove tá? Essas são essas duas flagrances aqui ali é o que? Ali é mais o molho de tomate também aqui embaixo é bala tá? de uva mais feijão carioquinha e um fardo de sal que eu vendo a dois reais ali a geléia de mocotó isso aqui é do meu marido que ele ama meu filho já não gosta meu marido já ama aqui é o batom ah, eu trouxe mais blong pirulito trouxe esse aqui do branco acho que eu trouxe do vermelho e trouxe do rosa o pirulito eu vendo a cinquenta centavos azeitona sem caroço que eu estava vendendo são dez também que eu vendo a três, quatro, nove eu tentei ali no cantinho acabei de ver aqui é mais blong vermelho é mieme falei pra vocês ah, é ketchup do mais baratinho que eu vendo a três, nove, nove aqui é bala bolete que eu mando a dez centavos cada uma e feijão branco também não sei o preço desse menorzinho aqui tá, eu geralmente com essas coisinhas assim que não sai muito eu só trago cinco unidades mesmo aqui nessa sacola é biscoito de maisena que eu mando a quatro reais cada um vem dez, tá nesse fardinho ai pai não é, deixa eu ver aqui aqui nessa caixa é maionese Helmand tá é o pote grande e é do pote pequeno que tá embaixo o pote grande eu tava vendendo a sete o pote pequeno deve ser o quatro alguma coisa ou cinco reais não sei aqui nessa aqui é palmito da minha sogra que meu marido comprou esse aqui também eu nunca vendi o marido do Lali falou que é muito bom não sei nem o nome disso aqui deixa eu até dar uma olhadinha aqui com vocês espera aí é tipo um biscoitinho apimentado tá nem o nome aqui tá um salgadinho eu sei que ele é meio apimentado isso aí eu sei ali são lâmpadas são duas que eu vendo a R$5,50 tá vem dez cada uma então são vinte lâmpadas aqui nessa sacola é caixa de bombom da Nestlé da Garoto minhas caixas de bombom que ficam ali em cima você vê que já não tem nenhuma bombom tá vendendo muito bem aqui não só em época de Pásco mas vende bem o ano inteiro aqui é café pilão eu comprei são seis tá que eu vendo a R$15,00 aqui é mais caixa de bombom aqui também é mais caixa de bombom caixa de bombom e fine o fine do pequeno que eu vendo a R$1,00 oi é o vizinho que foi devolver tá aqui eu vendo bastante cerveja e ontem ele comprou uma caixa de cerveja hoje ele tá me devolvendo a caixa e os cascos deixa eu ver mais o que aqui a caixa caixa fine aqui é sacola aqui é saco de lixo que eu vendo a 6 reais cada um esse de 100 aqui é tang de uva e de maracujá que tava faltando ali é escova de dente que eu comprei que eu acho que eu tô sem nenhuma que a menina colocou na lista aí eu comprei também tem coisa faltando aí gente tem mais coisa aqui por baixo porque eu sei ali a água sanitária são duas caixas ah ali daquele lado ali ó eu esqueci aqui é mais blong ó mais blong bala de iogurte doce de amendoim mais tic tac só que agora é de menta bala de hortelã trentos tá de morango e o trento branco que eu vendo a 1,70 acho que aqui diferente só aí aqui é uma caixa de copo tá de 200ml esse copo aqui ó descartável ih gente agora não dá pra tirar daqui não mas depois eu mostro vocês direitinho tá esse copo aqui ó desse aqui ó que eu vendo lá 5,99 só tem 3 aí já comprei uma caixa dessa vez aqui é um pardo de sacola que tava 25 reais aí eu trouxe 25 não acho que era 19 alguma coisa 25 tava maiorzinha aqui são biscoitos de 1,50 são duas caixinhas desse também o mais baratinho e aqui é papel higiênico folha simples tá que é o vendedor 9,99 da paloma e ali é a caixa de ovo tá caixa de guaravita ainda tem ali tem uma baguncinha ali que eu vou dar uma ajeitadinha agora aqui também dá uma bagunça e ah os pães olha isso gente olha de noite faz uma bagunça aqui os pessoal pegando as coisas bolo já vendeu um ainda tem dois aqui leite ó tem que comprar leite já que eu já estou sem leite com a Ambev só tem esse aqui e aquele ali em cima então já vou ver se eu peço umas 5 caixas de leite já essa semana e eu acho que eu mostrei tudo a vocês é creio que é isso vai chegar refrigerante pra mim vai chegar flash tá deixa eu ver como é que está aqui fora de refrigerante mas vai chegar mais está faltando alguns sabores ó ainda tem aquilo ali aí eu pedi mais o guaraná o cola que está sem e o mineirinho que acabou biscoito ainda está dando pra segurar ainda ainda está bem cheinho é uma chips eu não pedi essa semana hoje é quinta eu acho que eu não vou nem pedir porque amanhã já é sexta sábado e domingo já não tem aula então não vende tanto vou deixar pra segunda-feira e hoje chega Ambev também só que hoje na Ambev eu pedi mais foi pepsi lata eu pedi coisinhas bem pouquinha mesmo só o que está acabando ali porque a geladeira está cheia eu não estou pedindo muito porque não tem nem espaço para colocar tá e acho que foi isso ah vou ter que eu não comprei milho eu pedi com a EBD também a EBD vai chegar vai chegar barras de chocolate vai chegar mais Nutella vai chegar suco e outras coisinhas também aí eu nem pedi gente agora que eu lembrei eu não trouxe açúcar mais tarde vou notar cada um vou trazer açúcar só olhando assim tá vendo eu noto na lista mas tem coisa ainda que eu esqueço é vai chegar mais coisinha eu gravo pra vocês pra estar finalizando esse vídeo tá aqui vou abrir o sistema pra começar a registrar essas mercadorias todas ver o que aumentou o que deixou de aumentar e bora lá pra vocês os pedidos da Ambev que acabou de chegar duas malas de Pepsi é Twister que eu vendo a 7 quatro malas de água que eu vendo a 3 água 1,5 litro refrigerante 200ml são 4 tá são 2 Guaraná Antártica um só de 1 Sukita que eu vendo a 1,50 aqui uma Pepsi em lata que eu vendo a 3,50 dois Red Bull um é de 250 não os dois é de 250 que eu vendo a 10 quatro quatro pacotinhos de Trident que eu acho que é 2 reais cada um e um Red Bull tropical tá que vai ser 10 também e 8 caixas de cracudinha aí chegou aqui também refrigerante ó chegou umas 12 malas de refrigerante só sei que ali deu 700 e alguma coisa e aqui deu 250 tá agora só tô esperando a EBD chegar o menino já tá aqui ajeitando e eu vou filmando pra vocês pronto gente já tá tudo num lugar ó parte ali as partes todinhas ali os biscoitos as caixas de bombom ó que eu trouxe os guaravitas estão ali os biscoitinhos de 1,50 eu vou fazer a plaquinha pra eles aqueles salgadinhos eu coloquei eles a 2 reais tá deixa eu ver mais o que que foi foi mais essas partes assim né o ketchup tá ali os molhos já encheu ó tá desse jeitinho aqui as geladeiras já estão cheias todas elas ó da coca a parte dessa geladeira aqui ó já tá assim de gatorade ó de guaravita os dois guaravita de sabores ó de acerola e de uva tá e ficou desse jeitinho vou tá finalizando o vídeo aqui pra vocês os vinhos ficaram aqui aqui estão as vodkas lá em cima ainda tem alguns refrigerantezinhos ou a parte de doce ainda tá cheia ó assim os ovos eu já coloquei aqui em cima que eu tava sem então é isso tá os doces aqui então esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe seu like se inscreva no canal ative os sininhos das notificações e até a próxima